Fala galera, beleza? Eu sou Henrique Corbeira E lá no meu Instagram eu fiz lá um perguntas e respostas Pra eu estar fazendo aqui com vocês um Corbeira Responde, o segundo Corbeira Responde E aí eu vou tirar a dúvida da galera que postou lá nesse vídeo Então acompanha aí Na hora de modelar o João me perguntou Qual a melhor maneira de achar referências Pro seu personagem e tudo mais É muito bom você ter um grande banco de dados De imagens, de vídeos, de desenhos, de esculturas Já feitas do personagem que você vai fazer É muito importante você, mesmo que não seja na mesma pose Você ter várias imagens daquilo ali Seja em idades diferentes, com cortes de cabelo diferentes Pra você assimilar e alimentar o seu banco de dados biológico com essas imagens Então é muito importante ter várias referências E eu aconselho sempre você escolher personagens Ainda mais quando você está começando Personagens que são comuns Vai ser fácil você achar referência Você vai ter, por exemplo, o termo model sheet Que você vai achar ele de vários ângulos Ou turn around Que você também vai ver ele de vários ângulos São termos que você pode usar pra achar isso Mas você tem a imagem de perfil Pra você conseguir modelar certinho Então é muito importante isso Você, se for um ator Se for uma pessoa Você vê ele em movimento Pra você observar expressões Pra você observar Como a pessoa, no caso Reage a algumas situações Que tudo isso pode influenciar Se ela está gritando Se ela está sorrindo Se ela está triste Então as expressões também são importantes Mas fora isso Você precisa alimentar Essa memória sua Que você vai ter E sempre, sempre usar referência A próxima pergunta é do Gustavo E ele me perguntou Como começar a esculpir? Então vamos lá Eu vou dar um exemplo próprio Foi quando eu comecei Dia 10 de maio de 2010 Eu fui lá, comprei minha massa Comprei um joguinho de ferramenta E comecei a esculpir Hoje temos Tanto vídeos meus aqui no canal Vídeo da Claytricks Que é um parceiraço nosso aí Entre outros Que vai te ajudar A iniciar essa caminhada Eu tenho vários vídeos aí Tem uma playlist Se você entrar aí Playlist modelando com o Henrique Corbeira Vai ter vários vídeos Pra você seguir E eu vi que ele já desenha Então quem desenha Vai ter um fator facilitador aí Que vai ajudar Porém Se não pegar a mão na massa Não vai iniciar Se for de Curitiba Eu convido aqui Pra vir fazer aula comigo Se não tem o curso da Claytricks online Tem mentorias online De muitos caras bacanas Que dá pra procurar Mas o princípio é Comprar material E começar a fazer Não recomendo argila Não recomendo iniciar Modelar pelo biscuit E aí você vai Inicia com formas básicas Vai tentando fazer coisas mais simples E aí você vai subindo É uma escadinha É uma escultura após a outra E sempre buscar melhorar A Júlia perguntou Se eu dou aula de escultura Sim Eu dou aula tanto particular Quanto aula aqui na Octopus E já tem seis anos Que eu dou aula aqui na Octopus Em Curitiba E em São José dos Pinhais Estou começando esse ano lá também Eu também estou começando Estou criando ainda Não está em processo Fechadinho tudo O Padrim Que é uma plataforma Para você apoiar Seu criador de conteúdo No caso eu E lá eu vou criar Recompensas Para quem estiver apoiando E você vai poder Estar desde grupos Conjuntos de estudo Como grupos privados Dependendo da recompensa Lembrando que esse É um sistema Que eu estou criando De forma particular Sem o vínculo Da Redlize Tá pessoal Grandes apoiadores Meu aqui É um prazer Estar trabalhando no canal Porém O Padrim É um projeto pessoal Que vai ajudar Todo mundo aí Vai estar ajudando Até mesmo eu Criar conteúdo Para cá Porém A Redlize Não tem parte Sobre isso Tá bom O Bruno perguntou Ele comentou Que ele quer fazer Um curso de molde Mas sempre que ele procura Está muito fora Do orçamento dele No geral Fazer molde É caro E é mais caro Você errar Esse molde Então às vezes Você fazer um curso Batalhar ali um pouquinho Para conseguir pagar Um curso É interessante Porém Tanto eu Como algumas outras pessoas A Claytrics mesmo Disponibiliza aqui no Youtube Vários vídeos Vamos deixar aí no cardzinho Algum vídeo aí Passando também De molde Que vai ajudar você aí A estar fazendo O seu molde Tá Nós da Redlize Estamos aí De portas abertas também Para ajudar No que der Pode mandar um e-mail Lá para o pessoal Da Redlize A equipe técnica Vai ajudar você também A utilizar os materiais E eu dou aula na Octopus E Estou de portas abertas Aqui também em Curitiba Para receber aí Tanto em workshops especiais Como no meu curso Que eu também ensino molde E por último Nesse post que foi feito O Danilo me perguntou O que eu uso Para alisar a peça Então vamos lá Primeiramente Eu gosto muito Do thinner da Acrilex O thinnerzinho da Acrilex É bem gostoso Para alisar Porém eu tenho usado Muito E tem me agradado Bastante Até comentei com o Bedu Que o cheiro Do thinner da Redlize O thinner de limpeza Da Redlize É muito gostoso É bem agradável Lembra a acetona Então Ele Para mim Não me afeta Não me irrita Não me Não me deixa Com uma sensação Tem alguns thinners Aí no mercado Que tem um cheiro Muito forte Um cheiro ruim Às vezes Então esse é bem Bem agradável de usar Recomendo muito Nem é merchan É recomendação Pessoal mesmo Experimentem E aí assim Às vezes você precisa De um thinner mais forte Aí tem que usar Um thinner PU Que ele vai Dissolver melhor A massa Então tudo depende Porém o alisamento Porém o alisamento Ele não é Um Só pegar o thinner E passar E pronto Você precisa Preparar a peça Arrastelar Dependendo se for Uma peça muito Diamétrica Você pode usar Uma lixinha Com álcool É importante Passar o álcool Para ele esfarelar Não pode ser só a lixa Senão ele empasta Tudo a lixa Mas você também Pode usar Maçarico Então assim O processo de alisar A peça É bem complexo Mas como a pergunta Foi o que eu uso Thinner Flex Às vezes Thinner PU E o thinner da rede Lise Como eu mencionei Tá bom Depois eu vou fazer Um vídeo Especial Vou até lembrar De te marcar Danilo No Instagram Para mostrar Todo o processo De alisamento Que eu uso Bem específico Assim até ficar Um liso Perfeito Beleza Então é isso aí Espero que tenha Tirado dúvidas De vocês aí Às vezes as dúvidas São gerais Então espero ter ajudado Se você gostou Dê um curtir Compartilha aí Com seus amigos Ajuda a divulgar Se tem mais alguma dúvida Deixa aí no comentário A gente vai responder E Até o próximo vídeo